Categoria 77 Filos, Pedro Júnior, da Astro Fight Team, e Lael Sumaya, da GF Team. 77, 400. Dentro da categoria, 77, 400. 77, 500. 77, 500. Frente a frente, por favor. Segunda luta, 70 quilos, Honey Hex e Clayton Foguete. 70, 200. 70, 200. 60, 200. 69, 400. 69, 400 dentro da categoria. 70 quilos da caminheta de boxe do estado de fronte. Da Power Lotus, de ordem do BN. E aí que dá mesmo? 70 e 300. Os dois já na categoria. Opa! E aí, né? E aí! Jorge! Jorge! Categoria 84 quilos da nova união Alberto Uda e da Open One Wenderton Barbosa. 84 para lá. 84 quilos. 84, 300. 84, 300, dois da categoria. 92, 800. 92, 800. 92, 800. Diante da categoria. 93, 400. 93, 400. Diante da categoria. 93, 400. 93, 400. Diante da categoria. 94, 400. Próxima luta, categoria 70 quilos. Maurício Machado. Thiago Tavares. 75, 400. Porra! 75, 400. Estamos juntos. Porra! Porra! Tá bem, velho! Porra! Tá na dieta, hein, meu! 70 e 200. 70 e 200 para o Maurício Machado. Os dois dentro da categoria. Próxima luta, categoria 80 quilos Júlio Bilic contra Glaico França 80 e 100 80 e 100, dentro da categoria 82 e 200 82 e 200 Liga o carro É esse Como é que é? Seguindo em frente com as lutas de MMA Próxima luta, 66 quilos da categoria Da Nova União, Ricardo Sassemi Da Astra Fight Team, na Ruel Gandolf Meia, meia e quatrocentos Meia, meia e quatrocentos Meia, meia e cinco e novecentos Meia e cinco e novecentos, dentro da categoria Próxima luta, categoria 70 quilos Jaison Terremoto da Fazenda A categoria é da equipe Open One Contra Fábio Japa Da equipe Pioneiros Meia e nove e trezentas Meia e nove e trezentos, dentro da categoria Fábio Japa não chegou ainda Próxima luta, categoria 66 quilos Da equipe Shootbox, Jackson Tortora Da equipe Nova União, Luciano Lula Meia, meia gravado 66 quilos, dentro da categoria Dois e novecentos, dentro da categoria Dois e novecentos, dentro da categoria 75 e novecentos, dentro da categoria 73 e oitocentos 73 e oitocentos, dentro da categoria 35 e novecentos, dentro da Turtle O que é isso?